Beleza, olha, a gente passou um tempão aqui vendo formas de cumprimentar, mas aí a gente tem o segundo ponto que eu preciso me apresentar. Se é minha primeira conversa, eu vou ter que me apresentar pra pessoa. Como é que eu me apresento? A gente pode ter três formas de se apresentar mais básicas. A primeira, que é a mais usada, é o je m'appelle. Eu me chamo je m'appelle, je m'appelle. E aí você vai completar com o seu nome, tá? E é claro que você vai tentar falar o seu nome de uma forma que a pessoa consiga repetir. E pra isso, você vai ter que tentar falar o seu nome, jogando a intonação pra cima. Você já entendeu. Je m'appelle, no meu caso, je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Ó, sobe, tá? Je m'appelle Elisa. Je m'appelle, deixa eu ver. Je m'appelle Angela. Je m'appelle Amelia. Tô falando os nomes de vocês. Je m'appelle Flavia. Je m'appelle Carlos. Je m'appelle Rosa. Je m'appelle... E aí você vai colocando aí o seu nome, tá? Se você não sabe ainda falar o seu nome em francês, tá tudo bem. Se você fala em português, eles vão repetir do jeito que eles conseguirem. Outra forma é eu falar je suis. Je suis. É menos usado, tá? É um pouco mais incorreto, na verdade. Mas até que você pode ouvir. Toi é informal? É informal. Porque o toi, ele equivale ao tu. Ah, mas é a forma da gente perguntar, e você, né? E toi? E toi? Isso seria informal. Je suis. Je suis Elisa. Je suis Elisa. Je suis Elisa. Eu sou Elisa. Moi, c'est Elisa. Eu também posso falar dessa forma. Moi, c'est Elisa. Eu sou Elisa. Moi, eu sou Elisa. Eu sou Elisa. Moi, c'est Elisa. Então a gente tem essas três formas aí de você chegar e se apresentar, tá bom? Moi, c'est Elisa. Je m'appelle... Je suis. Coloquei aqui algumas nacionalidades. Como é que eu apresento a minha nacionalidade? Je suis. A gente também vai usar esse je suis, que você já percebeu que é um verbo super importante do francês, que significa eu sou ou eu estou. Ele vai significar as duas coisas em francês. E aí, dependendo do país, a nacionalidade, ela vai seguir um esqueminha um pouquinho diferente. Eu coloquei algumas aqui, óbvio que eu não coloquei todas. Então eu pus aqui, ó, um quadro com o país. Eu tô falando isso porque tá aqui no YouTube, tá? Se você tá assistindo pelo Instagram, você tá só me ouvindo. A gente tem aqui uma coluna país, masculino e feminino. Pra você também conseguir perceber qual é a diferença entre masculino e feminino. E eu quero que você preste muita atenção na pronúncia, na... O que que minha boca faz. Então vamos lá. Brésil. Presta atenção que o país não chama Brásil. Chama Brésil em francês, tá? Então não é com A, é com E. E aí por isso a nacionalidade é, para os homens, Brésilien. Olha a minha boca no final. Brésilien. Deixa eu até aumentar aqui. Brésilien. E no feminino, Brésilien. Olha a minha boca, olha a diferença. Vou fazer de novo, vou fazer os dois, tá? Masculino e feminino. Brésilien. 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 Você percebeu a diferença? Qual foi a diferença? A diferença é, no masculino eu deixo minha boca aberta. Sons nasais no final. No masculino, deixo a boca aberta. No feminino, eu encosto a língua no céu da boca. E isso vai marcar a diferença sonora do feminino e do masculino. Então, Brésilien. Brésilien. E na forma escrita, fica com dois NZ no final. Vocês estão vendo aqui. Brésilien, Brésilien. França. France. Français. Françaises. De novo. Français. Eu não vou falar o S no final, eu deixo a boca aberta. Françaises. Aí eu fecho a boca para falar o S. China. China. Chinois. Chinoise. Chinois. Chinoise. Etats-Unis. American. 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 Chile. Chilien. Chilienne. Chilien. Chilienne. Então, você deve ter percebido aí que a gente, na maioria das palavras que vão mostrar a sua nacionalidade, a diferença do feminino e masculino, vai estar na pronúncia, na forma como eu abro a boca ou fecho a boca no final da palavra. Ok? Isso aí vale a pena você repetir várias vezes. Ah, não sei se temos gente de Portugal. Então, vamos lá. Português. Português. Como francês. Française. Vai terminar da mesma forma. Então, isso você vai ter que aprender, assim, as suas nacionalidades, algumas outras. E aí, depois você vai ampliando aí as suas referências. E o que que falta? Falta conversa. Então, agora, a gente vai ler aqui essa conversinha que eu criei. Uma conversa bem básica, mas é a sua primeira conversa em francês. Então, você vai chegar, você vai cumprimentar exatamente o que nós fizemos. Ó, Paline já falou que é de Portugal. Então, Paline, você vai falar português, português, tá? E é isso. Então, vamos lá. Vamos nessa conversa. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, je m'appelle Elisa. Et vous? Ah, aqui, eu tinha que ter pulado uma linha. Moi, je m'appelle Lucie. Enchanté. Enchanté é uma forma de eu falar muito prazer, ok? Enchanté. Tu es de quel pays? Você é de qual país? Je suis brésilienne. Et toi? Moi, je suis française. Então, vamos lá. Vamos repetir. Esse diálogo dá... Vale a pena você ir depois lá pro YouTube. Pega o diálogo. Lê em voz alta comigo. Pra você ir treinando a pronúncia. E treinando isso em ação. Bonjour. Ó, pronúncia lá pra cima, né? Então, nós estamos lá pra cima. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui. Je m'appelle Elisa. Et vous? Moi, je m'appelle Lucie. Enchanté. Tu es de quel pays? Je suis brésilienne. Et toi? Moi, je suis française. E aí, temos nos primeiros diálogos. J'aimerled? Je suis brésilienne. Obrigado.